Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Um empresário do ramo agrícola foi vítima de um golpe em Tapes. Diversas empresas da cidade receberam ligações fazendo encomenda de produtos em nome da empresa. Recarga para telefones, celulares, compras de produtos em mercados e em padarias. Tudo em nome da empresa. O caso foi registrado na delegacia local e um inquérito policial foi instaurado. O nome da empresa não foi divulgado. Assim como em outros casos, os meliantes pediam depósitos em dinheiro e recarga de celulares a partir de presídios. Afirmando estar com um familiar da vítima do golpe. Que por muitas vezes acreditava na história e acabava aceitando as ordens do criminoso. A orientação nesses casos é manter a calma. E tentar por meio de outra pessoa entrar em contato com a suposta vítima do sequestro ou crime parecido. É importante também, assim que possível, comunicar à autoridade policial. Música Música Música